7h24, o tema agora é eleições 2022, Oscar. Correio da Manhã. Hoje, 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral 2022. Já tem Santinho nos WhatsApps da vida, já tem campanha online, já começou a festa da democracia. E nós estamos em contato agora com a juíza Silmeri Alves de Queiroga Vita, que gentilmente nos atende nessa manhã de terça-feira. Ela é juíza da 72ª Zona Eleitoral de Campina Grande. E vai falar um pouco com a gente sobre propaganda eleitoral, sobre essa propaganda de mídia. Doutora Silmeri, primeiro obrigado pela disponibilidade. A partir de hoje, dia 16, a campanha está na rua. Mas eu vi ontem que já tem, doutora, observações para a cidade de Campina Grande, especificamente para a 72ª Zona, para os partidos, para os candidatos. Eu queria que, nesse ponto inicial, a senhora já nos dissesse como é que começa a campanha eleitoral 2022 em Campina Grande. Bom dia. Bom dia a todos, todos que fazem e aos ouvintes do Correio da Manhã. Nós agradecemos mais uma vez este espaço para a Justiça Eleitoral. Realmente, no nosso calendário, hoje, dia 16, é a abertura oficial. A semana passada, quando eu estive aqui em conversa, também neste programa, eu havia avisado que até aquela data, e até, na verdade, ontem, o que acontecesse em propaganda era propaganda antecipada. Mas, a partir de hoje, não. A partir de hoje, de fato, está autorizado. E o que é que está autorizado? Nós temos uma eleição um pouco diferente da eleição passada, e também um pouco diferente da eleição de 2018. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele trouxe para a realidade dos nossos atos normativos, a propaganda na internet. A propaganda de mídia é uma propaganda bem ampliada. Então, quando a gente, hoje, pega a resolução 23610, nós vamos encontrar que é possível, a partir de hoje, para o candidato, além dos comitês que já era a praxe das nossas eleições, comitês funcionando com medida de pintura de 4 metros quadrados por cada comitê, além dos santinhos que podem ser distribuídos, além da sonorização fixa, que também geralmente funciona nos comitês, que também pode acontecer, e além dos eventos, carreatas, comícios, eu até faço uma observação aqui, quando eu falei comícios, aí uma pessoa, uma servidora lá do fórum disse assim, doutora, a senhora falou, então pode ter comício com algum artista? Não. O que pode ter é o comício, comício palante, com o político, com o candidato apresentando as propostas, não o showmício. O showmício continua proibido, não é verdade? Então, as inovações a que eu me referi no início da internet seriam exatamente sites próprios de candidatos, de partidos, apresentando as propostas desses partidos é permitido, mensagem eletrônica é permitida, blogs, redes sociais é permitido, com, claro, algumas ressalvas para adequar a nossa legislação. Então, eu não sei se eu já avanço aqui ou se... Vamos, doutora, vamos avançar. O que é que passa do limite, que aí é passivo de uma multa por parte da justiça eleitoral para os candidatos? Pronto. É importante a gente fixar aqui que a propaganda na internet é possível, mas ela é possível desde que informada a justiça eleitoral. Então, não é fazer qualquer site aleatório. Faz o site do candidato, do partido político, faz a comunicação. Na verdade, essas comunicações já devem ter acontecido, porque geralmente elas acontecem no registro de candidatura, e esse site passa a ser monitorado pela justiça eleitoral, no Divulga Candy, que é onde a gente acompanha todo o processo dos registros dos candidatos. E aí, nesse site, porque, eu repito, as propagandas, elas precisam ser de autoria, de responsabilidade dos partidos. Então, não é qualquer particular que quer dar apoio a um político que pode ficar fazendo a sua campanha paralela, a sua propaganda eleitoral paralela. Não é assim que funciona, porque nós precisamos garantir a igualdade de competição. Então, essa igualdade, ela só é possível quando nós, dentro do sistema da democracia brasileira, deixamos que os partidos, e aí qualquer partido que tenha o candidato registrado, vai ser responsável por essa propaganda, mas vai informar a justiça eleitoral também, onde é que ele vai fazer essa propaganda. Para essa questão de receber Santinho, por exemplo, em mensagens instantâneas, há uma observação importante, que é a adequação dessa propaganda em redes sociais com a própria lei de proteção geral de dados. O que é que isso significa? Que o candidato, o partido político, ele não pode ir à procura do telefone dos cidadãos em qualquer lugar. Então, ele não pode, se ele tiver um apoiador que tem essas informações no seu cadastro, por exemplo, um fornecedor de serviço de telefonia móvel. Essa pessoa jurídica que tem esse cadastro com esses dados, ela não pode entregar esses dados para um partido, para um candidato, fazer campanha, porque isso está contra as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados estão confiados àquela empresa para o serviço que ela presta, e não para que ela forneça terceiros. E aí vocês podem perguntar, e como é que o partido vai ter, então, o cadastro? O partido vai ter o cadastro a partir, inicialmente, por exemplo, dos seus próprios filiados, que nas suas fichas cadastrais terão informado lá os seus dados. Ou ele pode colher essas informações, porque a primeira regra da Lei de Proteção de Dados é que a gente forneça o dado. Então, se você passa no comitê e alguém pergunta, você quer receber as nossas mensagens, as nossas propagandas, por mensagens, por exemplo, instantâneas, no seu aplicativo de WhatsApp, se você concorda e você fornece, aí a partir desse momento está tudo ok, porque foi preenchido o requisito da pessoa que forneceu os seus dados. Ô doutora, o WhatsApp, por exemplo, é muito utilizado, o Instagram também. Aí, hoje, amanheceu, nos nossos redes sociais, fotos, as pessoas, digamos, você, eleitor de um candidato, aí recebe aquela informação que eles preparam e tal, você pode distribuir também, replicar, sem problema nenhum, ou tem alguma punição nesse sentido? Você, a pessoa, qualquer pessoa privada pode, pode fazer essa sua divulgação, mas ela não pode fazer aquele impulsionamento de massa, porque, inclusive, é proibido, é vedado a contratação. Eu até brinquei dizendo assim, é vedado o cabo eleitoral, cabo eleitoral pela internet. Isso não é permitido. O Partido Político, ele não vai poder contratar, pagar pessoas para ficarem impulsionando os seus serviços. O que ele pode fazer é impulsionar algumas notícias no serviço de impulsionamento permitido dentro da plataforma social que ele está contratando. Que, inclusive, deve aparecer na prestação de contas, não é, doutora? Pronto. Aí é onde está. Para essa regra de impulsionamento vinculada à rede social que está sendo utilizada, é meio parecido com o que a gente já faz na propaganda eleitoral impressa, que é a necessidade do CNPJ ou do CPS do responsável e a necessidade também da informação em caixa alta. Propaganda eleitoral. Porque na hora em que ele faz isso, ou o hiperlink para o link do CPF dele, que leva exatamente para o divulga-cande. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar quem é que está patrocinando aquela propaganda. E, assim, nas redes sociais, acompanhar quem está patrocinando é importantíssimo, primeiro de tudo, para que a gente consiga acompanhar. A questão da prestação de contas, porque, às vezes, as pessoas não entendem por que a justiça eleitoral se preocupa tanto com essa prestação de contas. Mas é exatamente porque o processo das eleições, ele é um processo que precisa garantir a igualdade de participação. Então, não pode ter abuso do poder econômico nem do poder político. E para a gente acompanhar o abuso do poder econômico, principalmente, o instrumento é esse. É através da prestação de contas. A gente sabe exatamente quem patrocinou, que, no caso, seriam os partidos, como eles patrocinaram essas propagandas. E não pode vir um patrocínio de qualquer pessoa, como eu já disse antecipadamente, qualquer pessoa aliada não pode sair patrocinando de forma aleatória e desordenada uma campanha, porque isso quebra completamente o equilíbrio das eleições. Ô, doutora, nos veículos, aqueles adesivos, é obrigatório ter o CNPJ de campanha, não é isso? Isso, tem que ter o CNPJ ou o CPF do responsável e também a tiragem. A gente precisa saber quem foi que patrocinou, qual partido que está patrocinando aquela, que observou aquela tiragem daquela adesiva e as regras. Porque também, por exemplo, eu estou dizendo aqui, e que está na resolução do TSE, que a propaganda eleitoral numa mídia social, ela precisa ter o nome, ter o CNPJ ou o CPF e o nome de propaganda eleitoral. Ah, mas, doutora, e se não tiver essa informação? Se não tiver essa informação, essa propaganda passa a ser uma propaganda irregular. Então, ela precisa ser retirada. E aí, pode ser aplicada a multa, inclusive, para essas propagandas de mídia, é uma multa até muito mais alta do que a própria multa anterior. Ela vai de R$ 5.000 até R$ 30.000. E com observação, nesses casos de impulsionamento, que a gente sabe que existe um valor econômico muito grande por trás dessas mídias sociais. Então, se por acaso for observado que o valor que se pagou para praticar uma propaganda irregular foi superior a R$ 30.000, a multa, ela já pode deixar de ser esse valor de até R$ 30.000 e passar a ser o dobro da quantia que foi paga para aquela propaganda irregular. O Santinho Digital, que vem nas redes sociais, também tem que ter um CNPJ, não? Toda a propaganda tem que ter. Toda a propaganda tem que ter. Depois eu estou recebendo aqui um monte, nenhum tem. Nenhum tem, CNPJ. Pois é. Nós estamos com uma reunião marcada para segunda-feira com os partidos, os candidatos, partidos, os representantes, na verdade, dos partidos e coligações e federações, para exatamente a gente conversar e colocar. A gente, a princípio, pensa nesse primeiro momento, orientar, mas a partir do momento, já está publicada a resolução, não é novidade. Então, eu aconselho a todas as pessoas que estão a par dessa propaganda, porque às vezes as pessoas fazem, digamos, com boa intenção. Mas é importante saber que a propaganda eleitoral, ela tem suas regras e elas precisam ser cumpridas, porque as multas, elas são bem salgadas. E a ideia é exatamente essa, é que as pessoas obedeçam àqueles ditames. É, porque tem uns que são exagerados, né? E para agradar o seu candidato, aí eles começam a publicar, né? De tudo que é jeito, né? Exatamente. E não é término. E termina, doutora, eu acho que essa é a maior responsabilidade. É fazer com que o candidato, por exemplo, ele só libere o material para a sua militância, que aí é normal que a militância fique na rede social, divulgando aquela coisa toda, tem aqueles eleitores mais apaixonados, mas a responsabilidade do candidato, já que o candidato é responsável pela confecção do material, é que antes de divulgar com a militância, ele oriente o pessoal da criação, o pessoal do marketing, sei lá quem é que está fazendo, o design para o cumprimento das regras. Olha, eu preciso ter essa salvo e guarda aqui, com o CNPJ, de quem está produzindo, do candidato, do partido, que é, vamos combinar, uma regra já conhecida de outros pleitos. Não é uma novidade desse ano, né, doutora? Exatamente. Perfeito. A ideia é exatamente... E essa responsabilidade do candidato e do partido político pela propaganda é o que garante que essa propaganda ela venha de um único local e com um propósito. Porque se eu deixo isso solto, isso livre, a gente não sabe nem de repente de que lado veio a propaganda e às vezes pode até atrapalhar o candidato. Então, a propaganda toda, ela tem que partir do partido político mesmo, do candidato e do partido político. E essa responsabilidade na resolução para essas eleições de 2022, ela é tão ressaltada que, por exemplo, a justiça eleitoral, ela não entra na seara de conteúdo. Mas, o que é que se viu diante da questão da desinformação que estava acontecendo muito nas campanhas, já nas pré-campanhas, né, que estavam sendo divulgados, por exemplo, qualquer tipo de comentário que aparecia na mídia social rapidamente viralizava e ela era compartilhada por pré-candidatos. Então, o que é que se viu? Que isso não era saudável. Então, colocou-se na resolução que qualquer propaganda é necessário que o candidato observe a fidedignidade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele atribuiu aos partidos, candidatos, coligações e federações, a observância prévia da fidedignidade de qualquer conteúdo que eles estejam compartilhando. Por quê? Porque é necessário, como a origem da propaganda é com o candidato, com o partido, é necessário que ali o eleitor, ele possa confiar. Então, antes de haver um compartilhamento, precisa ser feita uma checagem. E não só essa checagem. Isso para a notícia que se tem dúvida. Há também a possibilidade de punição por se caracterizar como desinformação quando é divulgado o fato sabidamente inverídico. Então, porque às vezes no calor as pessoas, mesmo sabendo que uma informação é falsa, mais publicam porque acham que a repercussão eleitoral é melhor do que o prejuízo. Então, para evitar esse tipo de prática, também ficou normatizado como um elemento importante a ser observado na propaganda eleitoral que o candidato, o partido, a coligação, não faça divulgação daquilo que ele sabe que é falso. Porque aí, se não, novamente vai ser submetido às multas e a partir de agora não fica só naquela discussão de é verdadeiro ou falso. Sendo falso, sabidamente falso, essa propaganda passa a ser uma propaganda irregular. Doutora, começa a propaganda de rua hoje. O que é que pode? Comício já pode hoje? Se alguém quiser fazer comício, já pode hoje? Nós estabelecemos os comícios, eles precisam ser comunicados, previamente. 24 horas, né doutora? É, nós na verdade aqui em Campino, o que é que nós fizemos? Nós tivemos uma conversa com as forças de segurança e nós estabelecemos um prazo de 48 horas, porque 24 horas não é suficiente para montar a equipe de segurança para fazer o acompanhamento do evento. Então é isso que a gente vai conversar também segunda-feira com os partidos para ajustar, porque às vezes o prazo que está na resolução ele passa a ser um pouco inviável, né? Campinas já é uma cidade de porte grande, então os eventos são maiores, é necessário que haja um suporte maior, né? De vários órgãos, não é nem só a polícia militar, são vários órgãos, porque é necessária a análise de todos, dos órgãos ambientais, dos órgãos, do corpo de bombeiros com quem nós estaremos em reunião sexta-feira. Então, assim, a partir de hoje pode, mas a gente conta com a colaboração de todos os partidos exatamente para que a gente possa oferecer ao eleitor, ao candidato, a melhor propaganda possível dentro da observância da regularidade e da segurança para o cidadão. Então, pode, pode caminhada, pode passeata, pode carreata, esses eventos, caminhada, carreata, passeata, podem ser acompanhados por carro de som, tem uma observância quanto, inclusive, aos decibéis desse carro de som previsto, para que não fique um volume muito excessivo e não impeça que ocorram vários eventos próximos. Então, é até um relativamente baixo o som exigido pela nossa resolução, que são 80 decibéis medidas a 7 metros do veículo, mas é exatamente para permitir que o evento ocorra, o que se quer que ocorram esses eventos, essas manifestações, mas de forma pacífica e sem provocações. Doutora, embora seja proibido, mas sempre alguém teima em colocar um material de propaganda política em órgãos públicos. Qual é a punição para esses candidatos? Que, na verdade, ele diz, não, mas não fui eu, foi não sei quem que colocou lá, foi o adversário que mandou colocar, enfim, qual é a punição? É, é por isso que é necessário que a gente aja para qualquer propaganda irregular, inclusive essas de condutas vedadas, ou se for atribuída ao candidato, ou propaganda irregular pelo local onde é feito, a primeira providência que se faz é a retirada da propaganda irregular e também a aplicação de multa. Então, é importante, inclusive, que toda a população saiba que essas multas, quando nós falamos dessas multas e até as multas da internet mesmo, elas não são multas apenas para os candidatos, as pessoas responsáveis pela propaganda irregular, elas também recebem a multa na propaganda da internet, inclusive, eu ressalto aqui que é algo assim, novo, né, é uma multa alta e essa multa, ela, as pessoas às vezes acham que na internet há um anonimato e não há anonimato, é vedada a propaganda por anonimato, né, então, inclusive, as propagandas, elas não podem acontecer em locais onde você, como é que eu posso dizer, em perfis, em perfis, né, que estejam, que não estejam atrelados a pessoa nenhuma, elas não podem acontecer, porque é verdade o anonimato, mas ainda que aconteça, a justiça eleitoral, né, tem como fazer a identificação, porque a gente faz isso através do direito digital, né, procurando o IP da máquina, o IP, e aí a gente consegue identificar de onde vem a propaganda e a própria pessoa, ela é multada também. Tem casos, doutora, do perfil, digamos, público, por exemplo, o site do governo do estado, o site de uma prefeitura, do governo federal, você aparecer alguma propaganda lá, também terá punição? Não, também, também, não pode haver, inclusive, há uma prática de alguns, alguns órgãos públicos de retirarem o site do ar, não é isso que a resolução do TFE quer, o que se quer é que o site, com as informações necessárias e atreladas ao exercício daquele órgão público permaneça, agora ele não pode fazer propaganda, ele não pode fazer campanha para o candidato, então, se nós temos candidatos, por exemplo, a reeleição, né, que naturalmente se confunde um pouco a campanha dele com o exercício, o site ao qual, o ente ao qual ele pertence, tem que continuar com as informações que já estavam sendo colocadas, né, sem alusão e sem campanha à pessoa física, à pessoa do candidato, né, para que o site continue prestando as suas informações necessárias e não haja desequilíbrio com outros candidatos, sem ter um site a mais, no caso, o do órgão público, fazendo divulgações, então, da mesma forma, retirada de propaganda, se for, se houver, aplicação de multa também. às vezes, o assessor, ele passa de assessor para babão, de político, aí ele quer exagerar, agradar demais e pode prejudicar o candidato. A doutora Silmeri Alves, de Queiroga, ela é juíza da Septuagé, na segunda zona eleitoral de Campinas Grande. Daqui até o final dessa eleição, nós vamos apelhar muito a senhora, viu, doutora? Não se aborreça como a gente, viu? É um prazer enorme, né, eu até, a minha competência aqui, eu estou na diretoria do fórum e na propaganda de rua, a propaganda de mídia, ela é atribuição da 17ª zona, porém, como essa eleição é uma eleição geral, então, a propaganda de internet pela própria resolução 23603 do TSE, ela fica designada pelo próprio TRE para um grupo de juízes específicos exatamente para garantir a isonomia nas decisões. Então, para essas eleições, qualquer eventual denúncia ou de propaganda, eu, semana passada, eu falei aqui e repito, é importante que se utilize o Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, né, em todas as plataformas de celulares, então, ou através da internet também, porque o próprio Pardal, ele já filtra para onde ele vai encaminhar essa representação, essa denúncia, né, então, se for uma denúncia referente à internet, ele vai utilizando esse artigo 8º da resolução e encaminhar para esse grupo de juízes que foi designado pelo TRE, que é quem vai ficar fazendo a análise da propaganda de mídia no estado da Paraíba. Doutora Silmério, obrigado pela participação, pelas informações importantes para os eleitores, para os candidatos, para os assessores, obrigado por estar conosco aqui no Correio da Manhã, e um bom dia. Eu agradeço, um bom dia a todos.